A sensação do parelhão, chama no piseiro, chama na atenção Era eu metendo em casa lá gritando Eu te liguei, só deu ocupar Puta que pariu, eu tô ferrado E calma amor, fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Calma amor, relaxa o coração Só tinha macho, deixa a confusão Olha que jogo, safado, bandido e vagabundo Bebendo no meio do mundo, só bebendo no meio do mundo Vacila comigo, que tu vai tomar É o que bebê, chá de si, pra tu Respeita, filha, cachorro, safado, bandido e vagabundo Só bebendo no meio do mundo, só bebendo no meio do mundo Vacila comigo, que tu vai tomar Chá de si, pra tu respeitar Olha a pegada Mas o sucesso nosso É pra tocar no seu paredão MC Mari e safadão Era eu entrando em casa lá gritando Tava ali, tava ali, bem ali Puta que pariu, eu tô ferrado E calma amor, fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha E calma amor, relaxa o coração Só tinha macho, deixa a confusão Olha o que bebê, chá de si, só bebendo no meio do mundo Só bebendo no meio do mundo Vacila comigo, que tu vai tomar É o que bebê, chá de si, pra tu Respeita, filha, cachorro, safado, bandido e vagabundo Só bebendo no meio do mundo, só bebendo no meio do mundo Vacila comigo, que tu vai tomar Um chá de si, pra tu respeitar Só o solinho, só o solinho Que é pra tocar no paredão Vai, machuca, 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 machuca Rasga no piseiro do papai E me ensina a risada e nasci a sensação E é uma banda É a sensação do paredão Machuca, machuca, vai Fava olhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ela é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Você gemendo no meu ouvido Eu batendo pra atorar Era top, era bem Puxando o cabelo Só eu sei te dar Machuca, vai Ei, bicha boa Por isso que eu digo Não diga nada Só bici Vai Fava olhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ela é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Você gemendo no meu ouvido Eu botando pra atorar Era top, era top, era beijo Puxando o cabelo Só eu sei te dar Machuca, vai Você gemendo no meu ouvido Eu botando pra atorar Vai Era top, era beijo Puxando o cabelo Só eu sei te dar Machuca, bebê É a sensação Alô, ganha das páginas de vídeo Que divulga a sensação Tamo junto, papai Vídeos musicais Minuto da música Deixa os musicais Vai, bota esse som aí, ó Tá gravando já, tá gravando já Alô, macia sensação Cadê você? Vamo começar? A sua TV e o macia sensação Olha a pegada Eu sou o wing do papai Deixa a TV e a sensação Ela é malvada Ela é sedente Ela capricha na sentada Descendo de câmera lenta Ela é malvada Não tem dó de mim Quando eu pego ela Ela faz Eu disse que ela é malvada Olha aqui que ela é sedente Ela capricha na sentada Descendo de câmera lenta Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu pego ela Ela faz o gemidinho Gêne gostosa Vai, vai Chama do piseiro Buxo do cavaco Colagoando estourado O som do paredão Bota swing Bota piseiro Macia o sensação e o JV Chama JV Estoura tudo papai Ela é malvada Ela é sedente Ela capricha na sentada Descendo de câmera lenta Ela é malvada Olha aqui não tem dó de mim E quando eu pego ela Ela faz o gemidinho Ela é malvada Ela é sedente Ela capricha na sentada Descendo de câmera lenta Ela é malvada E não tem dó de mim Quando eu pego ela Ela faz o gemidinho Que gemidinho a diferença Mas se o sensação e o JV É pra tocar no paredão Alô Tchoki É a sensação É uma banda Essa é a minha tecla de 670 E o som que balança Que balança Que balança Que balança O paredão Chama do piseiro O JV Tamo junto meu parceiro Macia o sensação É pra bater no paredão Tamo junto papai Faz o gemidinho Faz o gemidinho Faz, 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 faz A sensação que te mandou Vai mandar pra elas Vem jogar na tcheca E vai subindo A sensação que te mandou E vai mandar pra elas Vem jogar Olha o piseiro Vai A sensação que te mandou E vai mandar pra elas Vem jogar na tcheca E vai subindo A sensação que te mandou E vai mandar pra elas Quero ver Jogar no paredão Faz, faz, faz E vem sentar com o pai Faz, faz Senta gostosa Senta danada Vai 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 E vem sentar com o pai Vai Vai Suíga do piseiro É o som 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 Não paredão Cê é macio, bebê A sensação que te mandou Vai mandar pra elas Vem jogar na tcheca E vai subindo A sensação que te mandou E vai mandar pra elas Vem jogando A sensação que te mandou E vai mandar pra elas E vem jogar na tcheca E vai subindo A sensação que te mandou Vai mandar pra ela Prepara pra jogar Paredão Vai Vai, 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 vem sentar pro pai, vai, senta gostosa, senta danada vai, 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 e vem sentar pro pai, vai, olha só que balança o paredão Barreira Produções, camarada e show, fora Daniel Pedigal, minha galera no som, tomo o time que bota a sensação pra tocar, tamo junto papai Barreira Produções, camarada e show, fora Daniel Pedigal, minha galera no som, tomo o time que bota a sensação pra tocar, tamo junto papai Barreira Produções, camarada e show, fora Daniel Pedigal, minha galera no som, tomo o time que bota a sensação pra tocar, tamo junto papai Barreira Produções, camarada e show, fora Daniel Pedigal, minha galera no som, tomo o time que bota a sensação pra tocar, tamo junto papai Barreira Produções, camarada e show, fora Daniel Pedigal, minha galera no som, tomo o time que bota a sensação pra tocar, tamo junto papai Barreira Produções, camarada e show, fora Daniel Pedigal, minha galera no som, tomo o time que bota a sensação pra tocar, tamo junto papai Barreira Produções, camarada e show, fora Daniel Pedigal, minha galera no som, tomo o time que bota a sensação pra tocar, tamo junto papai É uma banda Cê é macio papai, cê é macio papai Olha a pressão, olha o piseiro Mais um sucesso, mais um sucesso, nossa aí, bebê Ô meu amigo, eu vou te contar Onde ela botou pra gerar A novinha me pegou Ela me deu um show de amor A turnê começou no carro Chegando em casa, ela me arrastou pro quarto Olha a respeita, a pressão Novinha, tu lascou meu coração Quero de novo, mozão Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Mas em quatro paredes ela bota pra tremer Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Mas em quatro paredes ela bota pra tremer Chama do piseiro A sensação Ai, toma, toma, toma Chama do swing do papai Só a carinha dela quer beber Mas em quatro paredes ela bota pra tremer Mas em quatro paredes ela bota pra gerar A novinha me pegou Ela me deu um show de amor A turnê começou no carro Chegando em casa, ela me arrastou pro quarto Olha a respeita, a pressão Novinha, tu lascou meu coração Quero de novo, mozão Quero de novo, mozão Isso é mais um papai Isso é mais um bebê Isso é uma banda Mas em quatro paredes ela bota pra tremer Se é mais um é do Didi Já sabe que é linda Bota pro teu vagão, morena Pachona, pachona Pachona Pior que cair do cavalo é não te ver Vou morrendo na saudade de você Respeita a cachaça que eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra, aí meu coração Sei que tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta? Sinto minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu galeiro E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu galeiro Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Sensação do paredado Pior que cair do cavalo é não te ver Vou morrendo na saudade de você Respeita a cachaça que eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra, aí meu coração Sei que tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta? Sinto minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu galeiro E volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Semazinho Semazinho Semazão Em nome de Master Drive Os melhores pendrives do Brasil Estourou foi tudo Entre a cidade Seu! Os melhores pendrives do Brasil Olha pra essa parede Ela tá embaçada, na galopada Nem oito segundos, não é coisa com essa nada Ela tá embaçada, nem na galopada Ela se garante que gostou de dar sentada Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você acabar Debaixo do meu chapão não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você acabar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra te iludir Se prepara As voadeiras não dá pra encarar As voadeiras não dá pra encarar As voadeiras não dá pra encarar Bota o que velha, chapéu pra andar Bota o vermelho pros bê, vai chorar Olha o piseiro, bebê Ah, 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 ah Barreira pra noção, hein? Daniela Perigão Camarada de show A festa é embaçada, na arrufada Nem oito segundos, não é coisa com essa nada Ela tá embaçada, tá na galopada, uai Ela se garante vai sentar pro papai Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você acabar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra te iludir Baixa o caba Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você acabar Debaixo do meu chapéu não quer mais sair Eu sou o combo perfeito pra te iludir As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o vermelho pros bê, vai chorar É o som de balança que balança o palidão É a sensação Pega nos palidões Pega nos palidões Aumenta o som, número dois Isso é um amor A sensação Bota a pressão Bota a piseu Submiga, submiga, submiga Vai! Chama com a pressão Muita que engaia e cachaça Galera é um lida Não tá ligando pra nada Pisadinha no sessê Só instala no sessenta E mantê-lo rola Sou, quero ver quem aguenta Chama com a pressão Muita que engaia e cachaça Galera é um lida Não tá ligando pra nada Pisadinha no sessê Só instala no sessenta Bota a piseu E mantê-lo rola Quero ver quem aguenta Pega nos palo Isso é um amor Você é uma sua sensação Submiga, 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 submiga matches Só instala no 60 e mantê-lo rola solto Quero ver quem aguenta Já uma coisa é pressão, muita quenga e cachaça Galera é orelha, não tá ligando pra nada Pisadinha no 60, só instala no 60 E mantê-lo rola solto, quero ver quem aguenta Vai, vai, vai Aumenta, aumenta o som do parrena Eita papai, essa daqui é pra tomar cachaça E sai rachando chifre no chão Um brinco Se não voltar pra casa eu não posso Viver Aqui tá sozinho na desilusão Eita mulher bandida Mas a besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Quando eu fui magoar o meu grande amor Como pude esconder o amor que me deu O divana O divana O mal te danar A água menor Só rindo o craço, velho Amor Amor E bom rever você, meu amor Amor E bom sentir você Vai, vai, vai Amor 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 E bom rever você, meu amor E bom rever você, meu amor 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 Bota a pressão, bota a piseira, vai Solta, galera Machuca, machuca, machuca Ela tá soltinha, botou na quebrada Ebalando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas, que que não para Bina safada, deixa o louco de tesão Ela tá soltinha, botou na quebrada, vai Ebalando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas, que que não para Bina safada, deixa o louco de tesão Olha a pressão, a paredão Vai, vai Um avanção pra galera dos paredões da minha paraíba Paredão, cê bota Botou na roubadora Cambião, fredeira Olha, olha A roubadoria do paredão Tanta soltinha, botou na quebrada, vai E bina na raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas, que que não para? Vira essa parada, eu sou louco de tesão Ela tá solta e que que botou na quebrada, vai É balando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas, que que não para? Vira essa parada, eu sou louco de tesão Olha pra essa parada Oh, 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 oh Seu vaci, bebê Suinga, suinga, vai Oh, oh, oh All I know, all I know Is the thing you're losing me Olha o somato, papá Isso é vazio, bebê Pachuca, pachuca Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete E vem dançar o meu friseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete E vem dançar o meu friseiro, som de paredão As bebês senta a bruxa, prepara pra jogar O rio dentro, paredão, que hoje a paz sem limita É virar, tem um is, não é bota pra atorar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, eu já vou me desmantar Bota, bota, vaque Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete E vem dançar o meu friseiro, som de paredão As bebês senta pro chefe Então vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Hoje a noite promete E vem dançar o meu friseiro, som de paredão As bebês senta pro chefe, prepara pra jogar no paredão Ai a Médio, som a Riquio, já faz limita E virar, tem um is, não é bota pra atorar O paredão no talo, morena só em cavalo Eu quero nem saber, eu já vou me desmantar É sensação Ative-tive-tive-tive Cê vai ser o papai, cê vai ser o papai A sensação, a sensação Balança, balança, balança na frente do paredão Simbora, olha a pressa, vai Eu chamei a novinha pra dançar Eu fiz o nome do paredão que eu vou botar a tora Chama na católica, desce no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu chamei a novinha pra dançar Piseu ele o paredão que eu vou botar a tora E chama na católica, desce no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Chamei o piseu ele o paredão que eu vou botar a tora Dança no ponto da qual ela me dá esse impacto Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 tô ficando pirado, vendo ela rebalar Olha o piseiro, toma Cê é macio papai, cê é macio papai Mas tem drive, os melhores pendrive do Brasil Esse eu recomendo, viu? Ó, 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 igualiza, bota no paredão Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa E sem você meu mundo não gira e liga a porta Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer mês que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, bebê Eu sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa E sem você meu mundo não gira ele capota Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá É mais, porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se pode O tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te lavo e bebê Bebê, eu te lavo e te lavo e te lavo e bebê Bebê, eu te lavo e bebê Bebê, eu te lavo e te lavo e bebê E aí